Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando da nossa série Somente Libras? Espero que vocês estejam gostando, hein? Porque toda semana nós vamos estar colocando vídeos novos, falando e ensinando para vocês um pouco da Libras, tá certo? Então não perde, e se você ainda não viu os outros vídeos, vai estar linkado aqui no nosso vídeo, tá certo? Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, tá bom? Chama o teu coleguinha para aprender também. Hoje nós vamos aprender sinais bíblicos, tá bom? E aí, já imaginou você aprender sobre o amor, o cuidado de Deus sobre a sua vida de uma forma diferente? E ainda mais você falar sobre esse amor utilizando a língua de sinais? E aí, já pensou? Nossa, seria super legal, né não? Então hoje a gente vai aprender a como sinalizar falando sobre o amor de Deus, tá bom? E aí, tá preparado? Já tá com os dedinhos todos alongadinhos para a gente aprender? Então se já tiver, vamos embora! Agora, o nosso primeiro sinal é o sinal de Bíblia, tá bom? Então vamos começar! Para a primeira parte, você vai juntar as suas duas mãozinhas assim, tá bom? Você junta a sua mãozinha e abre, como se fosse um livrinho, olha, tá vendo? Como se fosse um livrinho. Fecha a mão, abre assim. Essa é a nossa primeira parte do sinal. A segunda, a gente vai pegar a letrinha D. A mesma letrinha D que a gente utilizou no vídeo passado, hein? Eu não vou dizer mais não, que se você assistir, você vai descobrir qual outro sinal que a gente usa nessa configuração de mão. Que é o jeitinho que a nossa mão fica, tá bom? Então a gente vai pegar essa configuração, que também é da letrinha D, e vai puxar assim. Você vai pegar as duas mãozinhas, abre, deixa uma paradinha, vem com a letrinha D, puxa daqui e sobe. Tá bom? Mais uma vez. Pegou a letrinha D, puxou daqui. Essa é a segunda parte. Vamos fazer o sinal completo? Vamos lá! Fechou as mãozinhas, abriu como um livro, deixa a mãozinha parada, tá certo? Coloca a mãozinha no D, puxa pra cima. Mais uma vez. Esse é o sinal de Bíblia. O nosso segundo sinal é o sinal de Jesus. Sim! O sinal de Jesus, ele é com as duas mãozinhas, tá certo? Vamos usar as duas. A gente vai baixar o maior de todos, esse dedinho aqui no meio, tá certo? Vai baixar o dedinho das duas mãos e vai encostar esses dedinhos na palma da mão contrária, tá certo? Vamos lá mais uma vez. Baixou o dedinho maior de todos e encosta na palma da outra mão, dessa forma, tá certo? E esse é o sinal de Jesus, tá vendo? Mais uma vez. Jesus. E o nosso terceiro sinal é o sinal de salvação, tá certo? E você vai pegar a sua mão direita, tá bom? Mas, talvez você tenha dizendo, mas tia, eu sou canhoto, como é que eu faço? Você pode usar a sua mão dominante. Que a mão dominante é a que você geralmente faz as coisas. Por exemplo, a mão dominante de tia Alana é a direita. Então, tia Alana escreve com a direita, faz a maioria das coisas com a mão direita. Se você diz, não tia, mas eu escrevo com a minha mão esquerda, eu faço as minhas outras coisas com a mão esquerda. Então, você pode usar a sua mão esquerda, tá bom? Uma das duas, você fazendo da forma que a tia Alana vai ensinar, vai estar correto, tá bom? Então, vamos lá para o sinal de salvação. Você vai pegar a sua mão, uma das suas mãos, e vai trazer para essa região daqui do seu corpo, tá certo? E você vai deixar a palma aberta para cima, dessa forma. Trouxe para cá, assim. E você vai fechando ela até o outro lado do seu corpo. Tá aqui, foi fechando dessa forma, tá certo? Vou mostrar para vocês ela em pézinha assim, ó. Vai fazer esse movimento. Baixa o umidinho, o dedo, o outro e o outro, tá certo? Vamos lá, trouxe para cá e foi fechando. Esse é o sinal de salvação. Vamos fazer mais uma vez? Salvação, tá bom? Então, esses foram os três sinais de hoje. Mas talvez você esteja pensando em só três dias, sim. Porque essa é a nossa parte 1. A parte 2 do nosso vídeo vai sair depois, tá certo? Então, não perde. Curte, compartilha, tá certo? E se inscreve no canal. E se você tiver algum amiguinho que ainda não está inscrito, vai lá, chama ele. Sim, aí vamos aprender a falar sobre Deus e o amor dele para os nossos amiguinhos em Libras. E aí, achou interessante a minha proposta? Então, corre lá, chama o teu amigo. E não se esquece de fazer tudo isso que a Tia Lana falou. E também de nos seguir no Instagram, tá certo? Que lá vai estar cheio de novidade. E a gente vai estar interagindo com cada um de vocês. Então, um cheiro, meus amores. E até a nossa próxima aula.